É isso aí pessoal, estou de volta por aqui mais uma vez, no qual eu vou trazer os dados atualizados do açude epitácio pessoa, ou seja, o açude de Buqueirão, lá em Buqueirão, que abastece a cidade de Campina Grande e demais cidades lá do compartimento da Borborema. Então é sempre bom vocês acompanhar esse vídeo até o final, se por acaso você é novo por aqui, não é inscrito ainda, se inscreva, compartilhe o vídeo aí com os amigos de vocês, para todo mundo ficar sabendo, valeu? Ainda segundo a ESA, o açude epitácio pessoa, ele tem uma capacidade máxima para armazenar 466.525.964 metros cúbicos de água, fica lá em Buqueirão, no rio Paraíba, minha gente, e que hoje, na atualidade, nesse dia 19 de julho, ele está com um volume de 144.058.775 metros cúbicos de água, um percentual de 30,88%, data do registro, dia 19 de julho de 2022, então está aí, minha gente, 30%, o açude de epitácio pessoa, ou seja, o açude de Buqueirão, 30,88%. Está aí o percentual da barragem, e um volume de 144 milhões, viu? Está muito abaixo ainda do açude de Acauã, da barragem de Acauã, apesar de ele ser muito maior do que o açude de Acauã, valeu? Então é isso aí, gostou do vídeo? Não é inscrito? Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com os amigos de vocês. Fui!